Você sabia que as composições de Amado Batista são principalmente compostas por um viés romântico? Algumas de suas principais referências musicais são os Beatles, isso mesmo, e outros artistas norte-americanos. O artista molda suas obras utilizando um tipo de fusão entre a jovem guarda e as modas de viola, criando seu estilo próprio, original. Você sabia disso? Seu amor ainda é tudo, João Mineiro e Marciano. Você sabia que esta canção já havia sido gravada por Moacir Franco, que é o cantor e o compositor dessa obra? Porém, a canção não obteve destaque muito com Moacir Franco. E quando a dupla veio, ou um deles veio pedir para gravar com Moacir Franco, nem ele acreditou na canção. Ele disse que era uma canção que já havia sido gravada e não aconteceu, pois a dupla insistiu e essa canção tornou-se um sucesso e mudou a vida de Moacir Franco. Chico Rei e Paraná Um grande sucesso da música sertaneja E a canção Tranca a porta e me beija Composição essa escrita pelo Zezé de Camargo e por Fátima Leão Essa canção fez parte do álbum volume 7 do ano de 1991 Nesse álbum, teve também outras canções como Perder Você é Abraçar a Solidão De Nilton Lamas e José Moreira e Jair Roberto Essa canção também teve muito destaque A canção Tranca a porta e me beija também se destacou bastante E as outras canções Disfarça Que é a canção Me Engana que eu Gosto Quem Bate Nunca Se Lembra Nunca Mais Você Me Vê Chorar No Fechar dos Olhos Medo e Saudade Quero um Beijo Seu Loucura por Você Chance de Ouro Por Conta do Desejo Campos e Manhãs Esse álbum obteve um grande destaque da música sertaneja Chico Rei Paraná volume 7 do ano de 1991 Entraria para a história da música sertaneja e dos corações românticos apaixonados Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Chico Rei e Paraná volume 6 lançado em 1989 pela gravadora Chanteclerc O LP chama-se Não Consigo Viver de Recordações A canção em Destaque foi Só Você de Edelson Moura Alma Transparente Encanto e Magia Amor Rebelde As outras canções desse LP são Não Consigo Viver de Recordações Sem Palavras Gostoso Veneno Gostoso Veneno Tudo Acabou Quando a Chuva Passar Encanto e Magia Contraste Ponto de Chegada A Mesma Paixão Esse foi o álbum de 1989, volume 6 da dupla Chico Rei e Paraná Princesa Um dos maiores sucessos do cantor Amado Batista Pela primeira vez Eu tremei todo Canção gravada em 1991 Grande sucesso Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Essa canção tem tanto destaque na vida do Amado Batista Que faz parte da vida de muitas princesas e muitas pessoas Muitas mulheres que escutam E curte Amado Batista Tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Iniquita Is it hope In your little corner Quem se recorda, hein? Pois é, essa canção também ficou entre as mais tocadas do ano de 1986 1986 True call Só pro meu prazer Heróis da resistência Entre as mais de 1986 Aô, moda que não sai da moda Eu já não sei mais o que faço pra poder fugir Ando e nem sei o passo pra te esquecer Lá onde vou correr para não morrer mais Essas modas que toca e tira minha paz Nem sei as marcas das cachaças e o bar que eu bebi Mas sei a marca da paixão que tu deixou Por isso que eu não quero ver você aqui E nem essas modinhas que fala de amor Passo quase toda noite moco de saudade Tô fugindo sempre, mas sua imagem me invade E até o carro do vendedor que vem pela rua Grita, olha, o sorvete com a música sua E quando alguém liga o rádio você logo vem Uma playlist de saudade que me arranca a paz A mais tocada é aquela que não me convém A playlist do cara que perdeu demais Eu mudo pra uma outra rádio tentando escapar Mas parece que só tem um compositor Mas se eu pego esse cara que me faz chorar Mas morda tudo igual cachaça e desamou